Bem-vindos ao canal que leva todos os mundos em conta. Eu sou a Mari e hoje eu estou aqui na cidade de Socorro, uma das mais conhecidas para turismo de aventura no Circuito das Águas Paulistas. Esse é o Portal da Cidade que dá boas-vindas aos seus visitantes. Nesse vídeo nós vamos conhecer os principais pontos turísticos da cidade de Socorro. Nós vamos passar pelo Centrinho Histórico, pela Praça da Matriz, pelo Palácio das Águias e também conhecer o principal mirante aqui da cidade. Socorro é conhecida como Cidade Aventura, porque aqui você tem muitas opções para fazer trilhas, rafting, para visitar cachoeiras e também para fazer passeios de quadriciclo e andar a cavalo. Uma coisa muito interessante é que a cidade já recebeu vários prêmios por ser uma cidade muito orientada à acessibilidade, porque essas agências que fazem esse tipo de passeio de turismo de aventura, eles têm opções desses passeios de aventura com acessibilidade para cadeirantes, pessoas com mobilidade reduzida, pessoas com deficiência intelectual. E outra questão aqui é que também é uma cidade muito voltada ao turismo rural. Então você tem muitas opções de hotel fazenda para conhecer, hotel fazenda que você pode passar o dia, pagar só um day use e ficar o dia todo curtindo as fazendas, sítios e hotéis por aqui. No seu passeio aqui pelo Centro Histórico, aproveita para conhecer a Praça 9 de Julho, também conhecida como Praça do Fórum, onde você pode se refrescar nas fontes de água nos dias quentes de verão. Fazendo jus a um passeio no Circuito das Águas Paulistas, aqui na Praça 9 de Julho, a gente tem uma fonte de água, a gente tem várias fontes espalhadas aqui por socorro, e essa é a fonte da juventude, então eu já vou garantir a minha água da fonte da juventude. A Igreja Matriz A Igreja Matriz é a Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ela é famosa por possuir obras do artista Mário Tomaso em seu interior, e ela está no mesmo lugar onde foi erguida a primeira capelinha da cidade no ano de 1829. Uma opção de passeio aqui no Centro Histórico de Socorro é conhecer o Museu Histórico Municipal. A entrada é gratuita, eles têm um acervo permanente de objetos que ajudam a contar a história da cidade e da região, e também tem exposições temporárias que você pode aproveitar e conhecer. A Igreja Matriz Considerações dessa historiadora e professora de história sobre a visita ao Museu Municipal de Socorro. O Socorro teve uma participação importante na Revolução Constitucionalista de 1932, e eles têm um acervo sobre esse período histórico que poderia ser muito melhor explorado. Tem uma sala com vários objetos, em tese dessa época, de algumas batalhas aqui da região, mas não tem nenhuma explicação, nem placa, nem áudio, nenhuma explicação para contextualizar esses objetos. E aproveitando para falar que o único recurso de acessibilidade do museu é um elevador que leva ao segundo andar. Mas, fora isso, nada de audiodescrição, nada de braile, nada de libras, não temos recurso de acessibilidade nessa cidade, que é conhecida pela acessibilidade no turismo de aventura. Esse aqui é o Palácio das Águias, atual Biblioteca Municipal de Socorro. Esse prédio tem uma arquitetura inspirada no Palácio do Cateto, de Rio de Janeiro, e ele é datado de 1936. Já funcionou aqui o Paço Municipal, que é a Prefeitura Municipal, e desde 1984 é a Biblioteca Municipal de Socorro. E aqui nos jardins do Palácio das Águias tem mais uma fonte de água mineral aqui da cidade de Socorro. Como eu disse, elas estão espalhadas pela cidade, então é bom porque aqui é bem quente. Você pode aproveitar e se refrescar aqui também no jardim. Uma coisa gostosa que eu encontrei aqui no Centro Histórico é um cinema de rua. Então aqui a gente tem um cinema de rua, numa arquitetura e arte deco, que foi fundado em 1942 e que ainda está em funcionamento. Passa filmes mais atuais, não são só filmes antigos. E quando o cinema está aberto ele tem ali umas peças antigas que você pode também apreciar. E é uma coisa diferente, que em muitas cidades não tem mais. Em São Paulo mesmo é difícil achar um cinema de rua. Hoje em dia tem mais cinemas dentro dos shopping centers. E aqui ele é bem bonitinho, bem legal para tirar uma foto também. Fica um cenário instagramado. Aqui na lateral do cinema tem um boulevardzinho que tem uma sombra fresca, tem os cartazes de filmes antigos, tem uma fonte de água mineral. Então deixa a gente conhecer e dar uma caminhada aqui pelo centro para ir vendo o que ele te apresenta. Essa é a vista do Mirante do Cristo Redentor. Realmente é uma vista panorâmica da cidade bem bonita. E uma curiosidade é que esse Cristo foi construído por iniciativa dos moradores de socorro com o apoio da prefeitura. Mas não foi uma iniciativa da prefeitura. E desde 1968 se tornou esse ponto turístico da cidade, que tem aqui uma estrutura de sanitários, tem um empório, tem um parquinho, tem estacionamento, tudo gratuito. Em tese, acessibilidade é uma característica da cidade de socorro. Vim aqui até o Cristo Redentor, no Mirante, e tem um elevador para acesso ao Cristo. Porém, eu estou numa terça-feira, ele não está funcionando, e tem uma placa dizendo que funciona de quarta a sexta, das 10 às 17, e aos sábados, domingos e feriados. Então, segunda e terça-feira, o elevador não funciona. Aqui no Mirante teve, sim, alguma preocupação com a acessibilidade quando ele foi construído. Aqui, por exemplo, tem um piso podotátil, direcional e de alerta, que sai da vaga de deficiente no estacionamento e vai até o santuário que tem aqui e até o elevador que sobe para os pés do Cristo. E olha o que tem aqui no Mirante, mais uma fonte de água mineral, fresquinha. E para você que não conhece uma Maria Fumaça, aqui em socorro você também pode conhecer uma. Você pode entrar na casa de máquinas e na locomotiva aqui, na parte dos passageiros. Essa Maria Fumaça não funciona mais, diz a lenda que ela funcionou até 1960 e que era da Companhia Mogiana. Ela fica aqui parada num ponto turístico que você pode entrar para conhecer como era. Seguindo a tendência de acessibilidade da cidade, o Horto Municipal tem uma proposta de fazer esse caminho sensorial. Seria um caminho para pessoas com deficiência visual sentir aromas fortes de plantas e poder aproveitar desse ambiente. Tem, inclusive, um piso podotátil e direcional. Eu só acho que está faltando um pouco de manutenção, porque o piso está cheio de rachaduras, não está muito plano. Eu acho que o Horto está um pouquinho abandonado. Esse aqui é um lugar no Horto que acontece uma feira de artesanato aos sábados, domingos e feriados. Aqui também continua o piso podotátil do Horto. Eu estou durante a semana, então está tudo fechado, mas no fim de semana deve ser mais movimentado. E aqui no final do meu passeio no Horto, tive uma agradável surpresa. Eu entrei aqui, tinha uma placa escrita Moda de Fábrica. Aí eu entrei em um boulevard super gostoso, com uma estrutura super gostosa, várias lojinhas de muitos produtos, decoração, alimentação, roupas, uns preços bons de malhas. E tem uma estrutura de sanitário também, tem restaurante. Então vale a pena entrar aqui e curtir também o que tem para ver por aqui. Depois do seu passeio pelo Horto Florestal, aproveita para vir conhecer a Feira Permanente de Malhas. É só sair pela saída do Horto que dá direto em frente aqui à Feira Permanente. E agora eu vou dar uma andadinha por aqui para conferir os preços, ver se realmente são bons, já que o socorro também é um destino procurado para a compra de roupas, de artigos em couro, artigos regionais. Eu vou almoçar aqui na Feira Permanente de Malhas e eu pedi um prato executivo. Só tem um restaurante aqui, que é o restaurante no centro aqui da feira. Eu pedi um prato executivo de frango à milanesa e vem tudo isso. Uma saladinha bem variada, arroz, feijão, batata frita, o frango à milanesa, farofa e ainda vem um repolhinho refogado por R$ 25,90. Achei o preço muito bom e a comida está com uma cara bem boa também. Finalizei o meu almoço, esse é o restaurante e eu realmente aconselho. Foi uma ótima relação com os benefícios. A comida era uma comida caseira, estava bem gostosa, bem temperadinha e ainda tinha uma sobremesa de cortesia, que foi uma gelatina. E tudo isso por R$ 25,90, um prato super bem servido. Valeu muito a pena. Saindo da Feira de Malhas, eu que não sou consumista, saio com três sacolas. Porque eu realmente achei os preços muito bons para quem gosta de roupinha leve de malha. Eu comprei vestidinho de malha básico por R$ 70,00, shortinho de like é por R$ 38,00. Então eu achei que valeu a pena. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o curtir aqui. E se inscreve no canal para continuar comigo, acompanhando minhas experiências pelo mundo. Tchau! Tchau!